Há 5 anos atrás, nós tivemos um dos melhores eventos que o DBD já teve, com estética e oferendas únicas, e mesmo fazendo um enorme sucesso na época, ele meio que nunca voltou, o que não faz o menor sentido. Porém, agora vários anos depois, tudo indica que ele está voltando, mas por que agora? Bem, pra quem não sabe, o evento que estamos falando é o Scorching Summer Barbecue, de 2018. O seu amiguinho de DBD idoso, ele lembra, e deve estar cheio de nostalgia, ainda deve estar dizendo que quando ele chegou, era tudo mato e os gráficos eram horroroso. E o que eu acho engraçado é que a comunidade não mudou nada, pois o evento foi descoberto por mineradores de dados safados, que acharam as imagens dos drinks que seriam feitos após terminar um gerador com uma máquina de coquetéis, e dos bifes que os killers ganhariam após colocar sobre-eventos nos ganchos especiais do evento. O objetivo era colocar os sobre-eventos nos ganchos de evento, e fazer os geradores de coquetéis para ganhar as moedas de troca necessárias pelas recompensas. A primeira era insana, era uma regatinha da Kate e um martelo do Billy, o que hoje em dia parece esmola, mas o que o chablauzinho tryhardu para pegar esses cosméticos é brincadeira. A oferenda de evento se chamava Barbecue Invitation, e não, não era bolo, infelizmente. A gente ainda não tinha isso ainda. Mas esse convite, ele permitia adicionar mais um gancho e mais um gen de evento, tendo um máximo de sete ganchos e máquinas no total, já que a gente já tinha dois de cada por padrão em todo o mapa. E pode parecer pouco, mas era um trabalho honesto. O pessoal amou esse evento demais, e tem gente que tinha nostalgia até hoje. Mas você sabe como nostalgia é, né? Muitas vezes você lembra uma coisa e pensa que é melhor do que realmente era, mas enfim. Da mesma forma que a vida imita arte, não pera. Os jogadores mineraram os dados novamente, e descobriram a oferenda de Barbecue Invitation dentro do jogo. O que não seria nada demais, se ela não tivesse com o efeito alterado. Agora ela vai dar 100% de bônus de BPs nos ganchos e nos geradores de verão, que combam caso seus amiguinhos usem também. Então tudo indica que o evento está vindo. Dificilmente esses leaks de mineração de dados são fakes. Pode ser o caso? Pode. Mas existe um bom motivo para nós termos um novo evento. Como também nós temos evidência de algo dito pelos devs de que isso já ia acontecer. Primeiro que é a vinda do Nicolas Cage. Ele simplesmente chegar no jogo já é um evento, beleza. Mas não seria muito cordial do Matias não receber uma figura dessas sem um churrasquinho. Simplesmente não parece certo não fazer um evento pra ele. Mas como a DLC do aniversário já era da singularidade que o pessoal já esqueceu, o Nicolas precisava de um evento só pra ele. O pior, bicho, é que o cara roubou tanto a cena que eu fiquei um bom tempo me perguntando se a última DLC foi do Cavaleiro ou da Adriana. Enfim. Aliás, ainda tem o fato que os devs estão há anos dizendo que eles querem aumentar a qualidade e a quantidade de eventos. Nem que seja destruindo o jogo no processo. É sério, xablauzinho. Eu vou botar o editor, que sou eu no futuro, pra passar na tela aí pra tu não me chamar de mentiroso. Sim, xablauzinho, é verdade o que o Profits falou. Vão ter mais eventos, eventos grandes e grossos e gostosos, confia. Além do evento de verão, a gente ainda vai ter algumas coisas. Pra você que gosta de andar todo saruel dentro do jogo e de dar dinheiro pro Matias, vão ter algumas coleções pra você comprar. Visões do Futuro Part 1 e 2, a última oferta do Attack on Titan antes deles saírem do jogo e a coleção das lendas da Grécia, vão voltar. Olha, xablauzinho, eu espero que você me perdoe, mas eu não ligo pra skins. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção que eu não consegui falar ainda profundamente, foi o quão bem implementado o Nicolinhas foi. Ele veio cheio de falas pra cada situação mínima. Até pra acertar a PC, ele tem falas. Agora eu entendi porque o Matiocotê falou que ele passou cerca de 6 horas só gravando voz. Foi 6 ou foi 3? Enfim, foi muito tempo. Mas, como tudo na vida, existe um lado obscuro. O pessoal já encontrou formas semi-nefastas de utilizar as perks dele. Primeiro, eu não quero que você se assuste, mas o DH antigo, ele meio que voltou, só que curado. O que é pior ainda. Tá certo, a Behavior teve cuidado de fazer não combar a MFT, que é Made for This, e a perk do Nicolinhas. Porém, com a perk de exaustão do Nicolinhas, você pode apertar o botão de habilidade secundário pra ganhar um pouquinho de distância, o que pode ser o suficiente para você fazer o killer errar ou você chegar numa pallet ou janela. Novamente, você vai precisar estar curado e não exausto pra usar, mas essencialmente é a mesma utilidade que o DH antigo tinha de alcançar lugares novos. Eu não tô falando nada, chablauzinho, mas eu tenho certeza que quando descobrirem essa utilidade da perk, não conta pra ninguém. Ah, e também dá pra utilizar a perk plot twist pra cair numa pallet, se recuperar até 30% com flip-flop e quando o killer te pegar no colo, você consegue derrubar a pallet nele e sair leso. E aí você ainda pode fazer isso de novo, pois a perk só gasta se você se curar totalmente do chão. Pois é, chablauzinho, meio bizonho. Outra forma nefasta de utilizar ela é como se fosse o Rudine. Você vai jogar uma pedrinha em outra direção e cair no chão, basicamente desaparecendo para aqueles não atentos. Por não fazer barulho e pelo killer estar sem óculos, você fez o ato do desaparecimento, basicamente uma versão nova daquela build da mentira. Muito bom, chablauzinho. Eu que já gostava dele, virei fã do Nicolinhas pelo que eu testei nessa PTB. Ele vem para o jogo dia 25 desse mês, junto de uma penca de mudanças polêmicas, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.